Gostaríamos de convidar o vice-prefeito, que já estiver presente, o Gulliver, para estar conosco. E nós vamos destacar agora algumas personalidades que vieram nos prestigiar. Gostaríamos de convidar para se destacar aqui o ex-prefeito de Maio Mirim por oito anos, Ronaldo Lopes Correia, por gentileza também para estar conosco. Convidamos Alex Barbosa de Matos, presidente da 54ª subsessão da OAB. Convidamos também o padre Francisco Chagas, padre Evandro, para também comporem aqui o nosso palco. E convidamos também o referendo Anderson Sattler, também para estar conosco aqui, vai proceder o Momento de Fé. Nailton Júnior, filho do nosso iluso-prefeito, vamos aplaudir. Obrigado.